Moradores do bairro Parque Amazônia participaram de uma ação realizada pela Associação do Bairro, na escola, aí tinha vírgula, tá? Na Escola Municipal Eli Bezerra Salles, barra, barra, confira a matéria, barra, barra. A Associação de Moradores do Bairro Parque Amazônia realizou a primeira ação comunitária com o tema Cuidados com a Saúde e Cidadania. O evento aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eli Bezerra de Salles, localizado na rua Mangabeira. De acordo com a presidente do bairro, a ação tem como propósito chamar a atenção das autoridades de forma positiva para as necessidades que a comunidade tem, como asfalto, saneamento, segurança e saúde. É uma forma que a gente tem de chamar a atenção da autoridade de forma positiva, porque muita gente, ai, vamos queimar pneu, vamos fechar isso e aquilo. Eu creio que a gente trazendo a ação, convidando que nem eles, que saíram do gabinete, estão aqui presentes, estão vendo a necessidade da escola, do bairro, dos moradores, para mim, assim, é uma forma positiva, entendeu? Então, essa é a função dessa ação hoje. Durante a ação, foram ofertados serviços de odontologia, psicologia, oftalmologia, corte de cabelo, empregos com o cinema estadual e esporte lazer. A jovem Wesley Caroline, de 17 anos, aproveitou a ação para dar uma repaginada no visual. Bom, é a primeira vez que eu vim em uma ação como essa, vai ser muito interessante, eu gostei bastante. Já a psicóloga Varinha Solis, fala da importância de levar atendimentos psicológicos para dentro da comunidade, uma vez que diversos empecilhos impedem a pessoa de buscar ajuda profissional adequada. Muitas vezes, eles não têm condição de pagar um psicólogo, né, por decorrência de fatores, né, a questão de falta de alimentos, desemprego. Aqui também tem a questão muito da criminalidade, né, um bairro que realmente tem essa questão do roubo, a questão das pessoas temerem saírem de casa também, que acaba ocorrendo várias transtornos psicológicos, como depressão, transtorno de ansiedade, né, o pânico de sair, de ser assaltado. Fora isso também, a questão, né, da depressão em si, que já trouxe em decorrência do Covid também. Então, várias situações. É uma região realmente que necessita, né. Acadêmicos de odontologia também participaram dessa ação, levando orientações de higiene bucal para crianças e adultos. De acordo com a Sônia Maria, coordenadora do curso de odontologia, além de ensinar a forma correta de escovar os dentes, ensinar também é uma forma de disseminar a forma correta de realizar a higiene. A gente começa a nossa participação na orientação, a higiene, as crianças, os adultos, vêm numa salinha, onde eles fazem uma triagem, ensinam a técnica de escovação, de passar o fio dental, depois eles fazem, através dos nossos escovódromos, né, essa técnica, como que eles aprenderam, e isso fortifica e essa criança leva para a sua família, leva para o seu bairro, né, esse conhecimento.